Agora nós vamos falar da chamada função mínimo. Pessoal, a função mínimo, que é o contrário da função máximo, retorna o valor mínimo de um conjunto de argumentos. Lembrando que, nesse caso da função mínimo e também da função máximo, os valores lógicos e textos são ignorados pela função. A sintaxe da função mínimo é composta por vários argumentos. Na verdade, nós podemos ter de 1 a 255 argumentos separados por ponto e vírgula. Na função mínimo, para dizer qual é o menor valor. Então, observa comigo na prática, em primeiro lugar. Eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. Vou abrir aqui, passo a passo, o Excel. E aí vou mostrar para vocês um exemplo de aplicação da função mínimo. E logo depois desse exemplo, então, eu vou construir com vocês aí uma fórmula e uma função dentro de uma questão de prova. Então, acompanha comigo agora um passo a passo. Primeiro, nós vamos digitar aqui alguns valores, como 8, 1, 9. Vamos colocar 2, 7 e 5. E agora, eu vou construir uma função mínimo aqui com vocês. Igual mínimo, mínimo, abre parênteses e vou colocar no meu primeiro exemplo, A1, 2 pontos, C2, indicando que eu quero, então, o menor valor do intervalo que vai da célula A1 até a célula C2. Lembrando que 2 pontos significa intervalo. Então, quando eu boto o mínimo A1, 2 pontos, C2, eu estou dizendo é o menor valor, é o mínimo da célula A1 até a célula C2, que são essas que estão nesse retângulo azul ali que vocês podem identificar. Qual é o menor valor aí? É o 1. Então, quando eu pressionar Enter, a resposta é 1, porque eu pedi o mínimo, o menor valor. Esse é um primeiro exemplo. Agora, um segundo exemplo poderia ser colocar, em vez de A1, 2 pontos, C2, botar A1, ponto e vírgula, C2. Nesse caso, pessoal, eu estou avaliando só o mínimo da célula A1 e da célula C2, porque agora eu botei ponto e vírgula, e o ponto e vírgula separa os argumentos. O dois pontos indicava intervalo, o ponto e vírgula separa os argumentos. Então, quando eu coloco o mínimo A1, ponto e vírgula, C2, eu estou dizendo o valor mínimo da célula A1, que vale 8, e da célula C2, que vale 5. Qual é o menor valor, 8 ou 5? É o 5. Então, quando eu pressionar Enter, agora a resposta é 5, porque esse foi o valor mínimo. Pois bem, mas isso aplicado numa questão de prova, já sugere um grau de dificuldade um pouquinho maior, essa questão que eu vou mostrar para vocês. Acompanha comigo, ela diz assim, Considerando o aplicativo de escritório Microsoft Excel versão 2013, com instalação padrão em português, qual será o resultado da resolução da expressão a seguir? Igual mínimo, abre parênteses 3, acento circunflexo 2, ponto e vírgula 3, asterisco 3, menos 1, fecha parênteses. Letra A, 2, letra B, 3, letra C, 4, letra D, 8 e letra E, 9. Pessoal, para resolver essa questão, a dica é a seguinte, olha só, eu vou separar só a fórmula para vocês, e lembra que quem separa argumento é o ponto e vírgula. Agora, cada argumento separado por ponto e vírgula é independente e produz um resultado, e o que a função mínimo faz é avaliar o resultado de cada um dos argumentos e dizer qual é o menor valor. Se aqui eu tenho um ponto e vírgula, quer dizer que eu tenho dois argumentos para resolver. Vamos resolver primeiro o argumento que diz 3, acento circunflexo 2. O acento circunflexo significa exponenciação. O que vem antes do acento circunflexo é a base, e o que vem depois é o expoente. Portanto, 3 acento circunflexo 2 significa 3 no expoente 2, e 3 no expoente 2 é 3 multiplicado por 3, que dá 9. Então, esse primeiro argumento aqui, 3 acento circunflexo 2, que é 3 no expoente 2, esse primeiro argumento vai retornar 9. Como eu mostrei aqui no esqueminha para vocês. Agora, o segundo argumento tem asterisco, que é multiplicação, e tem o menos aqui, que é subtração. Então, é 3 multiplicado por 3 menos 1. Bem, 3 multiplicado por 3 é 9 menos 1. Então, nós vamos ter aqui 9 menos 1, que vai dar 8, que é o resultado do meu segundo argumento. Então, ele quer saber o mínimo do resultado dos dois argumentos. Se eu tenho 9 no primeiro argumento e 8 no segundo, qual é o menor valor? É o 8. Então, o resultado final da minha função mínimo aqui é 8. E aí, voltando lá para a questão, gabarito, letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, 8 é o resultado desta questão e dessa função mínimo apresentada. Certo, pessoal?